Fala pessoal que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de quanto é... Quanta não, né? De quanto ganha youtuber. E desta vez eu vou falar do Resident Evil, quer dizer, do Resident Evil. Ou Resident, mano, eu vou falar do Resident. Aquela pausa pra arrumar o cabelo, pera aí. Tenho que dizer que eu acompanho ele há muito tempo, assim como a Manic também. Então não é de hoje que eu estou fazendo um vídeo tipo, meu Deus, eu vou reagir só quanto ele ganha e é porque eu quero ganhar seguidores, sei lá. Já avisa aqui, ó, Resident, faz o react de mim igual o Goulart fez, ó, Coração Pet também. Ele nunca vai ver esse vídeo. Já tem 26 milhões, mano. Enfim, galera, deixou teu like, se inscreveu no canal, ativou esse sininho lindo e maravilhoso que faz... Mano, bota... Ativa, mano, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Lembrando que praticamente agora sábado teremos live todo sábado. E talvez eu faça... Esteja fazendo no dia que eu esteja gravando esse vídeo. Mas, enfim, deixa teu like, se inscreveu no canal e então bora pra mais um vídeo. Bom, pessoal, como eu falei, eu sou inscrito no canal do Resident faz um tempo já. Às vezes eu vejo o vídeo dele, mas não é com tanta frequência como eu vi antigamente. Até porque o canal dele mudou bastante, né? Tá no estilo de historinhas e tal, mas não que eu não goste, mas, tipo, algum conteúdo ou outro eu assisto. Mas, enfim, bora pra conferir agora. Eu vou começar gravando a tela bonitamente, gravando. Esse é o canal do Resident, mano. Aqui, ó, ele tá com 26,6 milhões de inscritos no momento dessa gravação. Que é dia 26 de março de 2020. Enfim, olha só. Cada vídeo dele tem mais ou menos... De... Eu acho que... Deixa eu ver aqui, ó. Os últimos vídeos dele, pelo menos, né? A média é de 200 a 300 mil. Se eu for parar ali, ó. 200, 300, 400 mil. Essa é a média dele. Nossa, eu tô arrotando aqui. Enfim, não sou daqueles canais que ficam, nossa, olha esse canal aqui, olha esse vídeo que ele fez. Mano, foda-se os vídeos que ele fez, mano. Tem vídeo que eu gosto e tem vídeo que eu não gosto, tá ligado? Assim como os meus vídeos. Tem vídeo que o pessoal assiste e fala, nossa, que legal o seu vídeo, Rafael. Tem vídeo que eles falam, meu Deus, eu vou dar dislike, eu vou me descrever, que vídeo ruim. Mas, enfim, pessoal, eu gravo a maioria dos vídeos bons, tá? Assim como o Resident. Voltando aqui, bonitamente, mano, olha só os vídeos dele. Tá, mais ou menos isso, entre 300 e 400 mil. Esses últimos aqui são muito recentes, então não deu pra pegar mais zumbedos, assim, ó. Se eu não me engano, ele tá largando 3, 4 vídeos por dia, mano. O cara é uma máquina de fazer vídeo, véi. Enfim, gente, esse é o que eu queria dizer. Esse é o canal do Resident Evil, então se tu gosta e ainda não é inscrito ou não conhecia, então vai no canal dele ali pra se inscrever e tudo mais. É nóis, Resident. Eu tô fazendo propaganda pra ti, cara, um canal com 10 mil fazendo propaganda com um canal de 26 milhões, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Vai que, né? Alguém se inscreva aí. Falei, eu vim pelo Rafa Nunes. Tô sonhando alto, desculpa. Voltando aqui, ó, bonitamente, a gente vai voltar aqui num site muito bonito, Social... Social Blade. Que é um site que a gente vê bonitamente quanto ganha o youtuber. Vai tá direto no meu aqui, ó. Já se inscreve no canal desse cara aqui. É Rafael Nunes, bonitamente. Chegou aos 10 mil inscritos. Mas não é o meu que eu quero ver. É o do Resident. Vamos lá, bonitamente. Provavelmente eu não vou fazer corte só no comecinho ali, na entry e tudo mais. E to play, to play, no hot to fly. Meu Deus, apareceu um outro Resident aqui, ó. Agora eu vou ter que cortar. Vamos copiar o nome dele aqui, bonitamente, né? Porque se a gente ficar botando qualquer nome ali, não vai dar muito certo. Vamos ali, ó. A gente copia. Cola. Provavelmente agora vai aparecer. Aí, agora apareceu, mano. Vamos lá. Ele tem aproximadamente 8.772 vídeos no canal dele. Como eu falei, 26,6 milhões. Cara, ele tem 9 bilhões de visualizações ao total. Ele entrou em 12 de fevereiro de 2012. Logo depois de eu ter feito aniversário. Porque meu aniversário é dia 5. O Resident manda presente. É nóis. Cara, a classificação no Brasil é o sétimo lugar. No ranking de entretenimento é o vigésimo terceiro. Cara, aqui, ó. O que nos importa no momento? Ele ganha entre 39,4 mil dólares. Ou melhor, 39 mil dólares, né? Vamos arredondar ali 40 mil dólares. A 636 mil dólares por mês. Lembrando, ele não ganha 39. E lembrando também, ele não ganha 639. Uma coisa que vocês têm que saber, assim, ó. Como o Golart mesmo falou e como eu falo. Porque eu, querendo ou não, recebo uma merreca por enquanto no YouTube. Porque eu não sou famoso, não tenho view. Mas tudo bem, né? Um dia isso vai mudar. E eu vou falar pra vocês o quanto eu ganho. Mas enfim, só pra lembrar. Que os ganhos, eles variam muito conforme o mês. Pode ter um vídeo teu que vai lá pra cima no engajamento. O YouTube recomende. E tem milhares de visualizações. E tem outro vídeo que, tipo, não pegou view nenhuma. Então varia muito, gente. Não tem como dizer certo. Ah, eu só ganho 40 mil dólares por mês. Não, mano. Mês que vem eu posso ganhar 100 mil. No outro eu posso ganhar 10. Entende? É muito variável. Mas enfim. Fazendo a estimativa aqui que é só do YouTube. Lembrando? Só do YouTube, só desse canal. Se ele tem outros canais, a gente tem que analisar. Mas só desse canal aqui, ele ganha, eu acho que uns 40... Não, 40 não. Ele deve ganhar uns 50, 60 mil dólares por mês. Vamos ver quanto é que tá o dólar hoje aqui. Dólar hoje. Só pra vocês terem uma noção de quanto é que ele tá ganhando em real. Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. 60... Meu Deus. 300 mil reais. Arredondando. 300 mil reais por mês. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Vamos analisar aqui, mais ou menos. Ele tem cerca de... Cara, mensal entre 4 milhões de visualizações a 5 milhões. Olha só, a média é 5 milhões e 300. Tá aqui embaixo, vocês tão vendo ali bonitamente. Média diária de inscritos, 6 mil. 6 mil. É um número bom. É um número bom. Aqui, 6 mil. Médias semanais, 46 mil. E nos últimos 30 dias, 200 mil inscritos no canal dele. Cara, é... Como eu falei, é oscilação geral aqui, ó. Não tem um... Um fluxo certo esses vídeos aqui dele, ó. Mesma coisa de visualizações, inscritos. Só é uma montanha russa isso aqui. Mas enfim, como eu falei pra vocês. Entre 39 a 636, ele deve ganhar 50 mil ou 60 mil dólares. É por aí. É aí a chave. Não é nunca o máximo nem o mínimo. Cansei, pessoal. Mas enfim, esse foi... Deixa eu parar de gravar aqui. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o quanto ganha o youtuber Rezende Evil. O Rezende, né? O vulgo Rezende. Então, se vocês têm sugestão de um outro youtuber que vocês gostem, etc. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Então, deixa o do like. Se inscreve no canal. Ativa a notificação, mais uma vez falando, pra vocês não perderem vídeo. E me sigam no Instagram, mano. Arroba Rafa Nunes com S e Z no final. Porque lá eu posto os vídeos quando vocês não recebem pelo YouTube. Porque às vezes ele sacaneia. Então, deixa o do like. Valeu, falou e até.